Olá, começa agora o Revista da Câmara, o programa da TV Câmara Jundiaí que aproxima o Legislativo Municipal de você. A ideia é mostrar mais sobre o trabalho dos vereadores e da Câmara Municipal. E nesta semana, a Câmara falou sobre transparência e participação popular com entidades de controle social que atuam na nossa cidade. O presidente da Câmara, Fawaz Tarra, e o vereador Rogério se reuniram com representantes do Observatório Social e do Voto Consciente. A reunião foi para discutir maneiras de ampliar ainda mais a transparência da Câmara e também incentivar a participação da população nos trabalhos do Legislativo. Tem a intenção sempre a gente estar ouvindo a população, ouvindo os grupos que fiscalizam, que cuidam dessa parte de fiscalizar mesmo os trabalhos da Câmara. E a nossa intenção é aproximar, estreitar a relação e tentar melhorar a nossa atuação, as nossas prestações de conta com a população. Para a Marcela, do Observatório Social, a aproximação é importante para que se possa pensar juntos em melhorias para a cidade. Esse espaço de diálogo é super positivo porque a gente tem uma visão como sociedade, como cidadão que está assistindo o controle social, e a gente enriquece de saber como as coisas acontecem do lado de dentro. A gente tem como objetivo melhorar, otimizar o processo aqui na Câmara, deixar mais transparente, mais participativo. Então, quando a gente entende os dois lados, cidadão e instituição, a gente consegue trazer metas que sejam possíveis de serem executadas e que realmente tragam melhorias aqui para a nossa cidade. Bruna, do Voto Consciente, reconhece que a Câmara já oferece ferramentas de participação popular. O desafio agora é estimular sua utilização pelas pessoas. A gente percebe que existem espaços, instrumentos, essas ferramentas de participação pública, que é a Tribuna Livre, que é o Legisla Cidadão, enfim, outras e outras, mas as pessoas ainda não usam esse local. E esse é o nosso desafio, tentar fazer com que as pessoas se aproximem, que elas venham até aqui, que saibam os locais certos para poder participar. A ideia é manter conversas periódicas para aproximar ainda mais a Câmara das entidades de controle social e assim aprimorar cada vez mais o trabalho na cidade. Uma das ferramentas para você participar ativamente da política da nossa cidade é a Tribuna Livre. Você conhece a Tribuna Livre e sabe como ela funciona? No vídeo a seguir, a gente te explica. A Tribuna Livre é um instrumento democrático para dar voz à população. Todas as terças-feiras, os cidadãos inscritos podem manifestar livremente suas opiniões. Só não podem ofensas e palavrões. Para deixar a Tribuna Livre ainda mais democrática, algumas novidades foram criadas. A quantidade de oradores por sessão aumentou de 3 para 4. O tempo de fala permanece o mesmo, 5 minutos. Para dar a chance de mais pessoas falarem, agora o intervalo mínimo para usar a Tribuna é de 3 meses. A Tribuna Livre foi feita para você participar da política da cidade. Inscreva-se pessoalmente ou pelo site da Câmara. Câmara Municipal de Jundiaí. A Casa do Povo. A Casa das Leis. E na sessão da Câmara da semana passada, foi aprovado um dos projetos mais aguardados do ano. É o que altera o plano diretor da cidade. Os vereadores aprovaram o projeto do prefeito que altera o plano diretor da cidade. A discussão do plano diretor é essa necessidade de fazer algumas mudanças em relação ao uso e ocupação do solo do nosso município. A cidade é uma cidade muito dinâmica, então há necessidade de, em tempos e tempos, fazermos essa mudança. Eu destaco como primordial nesse plano diretor o destravamento de vários pontos da cidade onde nós não podíamos nem tampouco ter pequenos comércios, nem ampliar as residências. Então a população esteve em contato conosco a respeito disso e eu acho que nesse ponto nós fomos cirúrgicos. Também foram aprovadas duas emendas. Uma delas mantém as ruas do Jardim Brasil como vias de acesso ao lote. Assim, a região continua permitindo apenas o uso residencial. A outra emenda abre a possibilidade de revisão do plano nos próximos 12 meses para atender as demandas específicas de cada bairro. Para que seja discutido a questão dos bairros, que seja discutido depois uma revisão do plano de bairros, porque cada bairro tem uma característica. A região oeste tem uma característica totalmente diferente da cidade de Jundiaí. Então, agora inclusive estamos trabalhando para que vire um distrito à região oeste, que é uma consequência nessa discussão. Antes de ser colocado em votação, o projeto já havia sido discutido com a sociedade em três audiências públicas e cinco reuniões públicas realizadas pela Câmara. Eu fui o presidente da comissão do plano diretor, aqui a comissão especial. Então, nós tivemos dentro dessa comissão cinco reuniões abertas, todas transmitidas aqui pela TV Câmara e com a presença do professor Sinésio, do DAI, do Transporte, do professor Araquem. Enfim, todas as pessoas que estão ligadas diretamente a essa discussão do município. O texto segue agora para a sanção do prefeito em até 15 dias úteis. E daqui a pouco, às 18 horas, começa a sessão da Câmara de hoje ao vivo. Na pauta está um projeto do prefeito que autoriza um crédito de mais de 13 milhões para serviços hospitalares e pré-hospitalares. Então, eu convido você a continuar com a gente e acompanhar o debate. E nós nos vemos na semana que vem em mais um Revista da Câmara. Até lá! Legenda Adriana Zanotto